Em momentos de desafios e incertezas, buscamos refúgio na presença divina, encontrando conforto nas palavras sagradas. O Salmo 91 é uma fonte de poder espiritual, oferecendo proteção e quebrando as amarras que podem nos afligir. Ao proferirmos esta oração com fé sincera, confiança e devoção, convidamos a presença divina para envolver nossas vidas e afastar todo o mal que possa nos atingir. Oração, ó Deus, nosso refúgio e fortaleza, ao levantarmos nossos corações a Ti, buscamos a Tua proteção, Senhor, conforme as promessas do Salmo 91. Em Tuas asas encontramos abrigo seguro, longe das setas afiadas da adversidade e das amarras que tentam nos prender. Senhor, que Tu sejas nossa fortaleza inabalável, quebrando todas as maldições e pragas que ousam se aproximar. Em Teu nome poderoso, desfazemos todo o mal-olhado, dissipando as sombras que tentam obscurecer nossa jornada espiritual. Que a luz da Tua presença, ó Deus, dissolva toda doença que se atreva a se instalar em nossos corpos e mentes. Somos cobertos pelo Teu manto de cura, Senhor, e reivindicamos a promessa de saúde e bem-estar que flui do Salmo 91. Em cada lar, que Tua paz reine supremamente, afastando toda a energia negativa e trazendo harmonia à nossa convivência. Que as famílias sejam abençoadas e protegidas, seladas pela Tua graça e amor incondicional. Ao proclamarmos estas palavras, fortalecemos nossa fé e confiança em Ti, ó Deus. Sabemos que em Teu poder infinito, todas as amarras são quebradas, todas as maldições são anuladas e todas as pragas são desfeitas. Ó Deus misericordioso, em Teu divino amor, continuamos nossa oração, reconhecendo a magnitude da Tua presença em nossas vidas. No caminho da fé, confiamos que as palavras do Salmo 91 se manifestam como uma armadura celestial, protegendo-nos de todo mal visível e invisível. Senhor, que Tua luz dissipe as trevas que tentam obscurecer nosso propósito e destinação. Fortalece-nos para enfrentar as batalhas diárias, pois sabemos que contigo ao nosso lado somos mais que vencedores. Quebra, ó Deus, as correntes que nos prendem ao passado, libertando-nos de qualquer laço que nos impeça de avançar em Tua vontade. Em Tua infinita graça, concede-nos a liberdade espiritual que só Tu podes proporcionar. Pai Celestial, rogamos pela anulação de todas as palavras de maldição que foram proferidas contra nós, consciente ou inconscientemente. Que Teu poder redentor neutralize cada intenção maligna, transformando-as em bênçãos que fluem abundantemente sobre nós. No Teu nome, Senhor, desfazemos todas as barreiras espirituais que tentam bloquear o fluxo da Tua bênção. Que as portas do céu se abram sobre nós, derramando prosperidade, saúde e paz em cada área de nossas vidas. Em Teu divino tribunal, clamamos pela anulação de qualquer sentença injusta que tenha sido proferida sobre nós. Que a Tua justiça prevaleça, restaurando-nos integralmente e permitindo que vivamos em plenitude de acordo com o Teu propósito divino. Ó Deus, nosso rochedo seguro, afasta de nós todo o mal que se atreve a se aproximar. Que os anjos do Senhor acampem ao nosso redor, guardando-nos em todos os nossos caminhos, para que nenhum mal nos sobrevenha. Ao Teu Santo Espírito, concedemos acesso irrestrito às áreas mais íntimas de nossos corações, permitindo que nos purifiques de toda impureza espiritual. Que cada pensamento, palavra e ação estejam alinhados com a Tua vontade, Senhor. Em Tua infinita sabedoria, guia-nos pelos caminhos da retidão e da verdade. Capacita-nos a sermos instrumentos de Tua paz, amor e compaixão neste mundo que tanto necessita da Tua luz. Ao encerrar esta oração, depositamos nossa confiança em Ti, sabendo que és o Deus que ouve e responde. Em nome de Jesus, o nosso Salvador e Redentor, oramos. Senhor, ao prosseguirmos nesta oração, elevamos nossos corações cheios de gratidão pela Tua fidelidade inabalável. Em Teu divino abraço, encontramos consolo para as dores da alma, e em Tua presença, todas as feridas são curadas. Que cada palavra proferida nesta oração seja como um louvor acendendo aos céus, alcançando Teu trono de graça. Renovamos nossa fé em Ti, confiando que, como filhos amados, somos ouvidos pelo Pai Celestial, que atende aos clamores de Seu povo. Pai, nas dobras do Salmo 91, abraçamos a promessa de que nenhum mal nos atingirá, e nenhum flagelo se aproximará de nossa tenda. Que esta promessa se manifeste em nossas vidas, afastando toda a enfermidade, trazendo cura completa a cada parte de nosso ser. Em Teu nome, quebramos toda a opressão espiritual que tenta obscurecer a luz da Tua verdade. Que a espada do Espírito venha cortar todo o jugo que nos prende, liberando-nos para viver a plenitude da liberdade que tens para nós. Senhor, derrama a Tua unção sobre cada membro de nossas famílias, selando-nos com o óleo da alegria e do favor divino. Que a harmonia reine em nossos lares, e que o amor que emana de Ti seja a cola que une nossos corações em perfeita comunhão. Em Tua presença, rejeitamos todo o medo e ansiedade que tentam se apoderar de nossos pensamentos. Que o Teu perfeito amor, que lança fora todo o temor, seja a força motriz que guia cada passo de nossa jornada. Senhor, imploramos por discernimento espiritual para enxergarmos as artimanhas do inimigo, e resistirmos firmemente a todas as ciladas. Capacita-nos com sabedoria divina para tomar decisões que estejam alinhadas com a Tua vontade soberana. Em Tua graça, Senhor, restaura o que foi perdido, cura o que está ferido, e renova o que está desgastado. Somos vasos em Tuas mãos, prontos para receber a Tua restauração, e sermos instrumentos do Teu amor redentor neste mundo necessitado. Ao encerrar esta oração, depositamos nossa confiança em Ti, o Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Que cada palavra pronunciada seja selada pela Tua promessa eterna. Em nome de Jesus, oramos. Amado Pai Celestial, neste momento sagrado, reconhecemos diante de Ti a nossa humanidade e a nossa necessidade constante da Tua misericórdia. De corações humildes, nos apresentamos diante do Teu trono, prontos para renunciar a todo pecado que tem nos afastado da Tua presença. Em Teu nome, Senhor, renunciamos a toda forma de iniquidade que tem enredado nossas vidas. Pedimos perdão por pensamentos impuros, palavras precipitadas e ações que desagradaram ao Teu coração santo. Levanta-nos, Pai, com a água purificadora do Teu perdão, restaurando-nos para uma comunhão mais profunda contigo. Senhor Jesus, como nosso Salvador, clamamos pelo poder do Teu sangue redentor que nos limpa de todo pecado. Pedimos que Tua graça nos transforme e nos capacite a viver uma vida digna da Tua chamada. Que o Espírito Santo nos guie no caminho da retidão e nos ajude a resistir às tentações que nos cercam. Em Tua presença, Senhor, reconhecemos as maldições que podem ter sido geradas por escolhas erradas e transgressões passadas. Hoje, com corações contritos, renunciamos a todo vínculo com o maligno e a toda obra que não está em conformidade com a Tua vontade. Pai, em Teu nome quebramos todas as maldições que foram lançadas sobre nós, consciente ou inconscientemente. Rompemos os laços que nos impedem de experimentar a plenitude da Tua bênção. Em Tua autoridade, Senhor, declaramos liberdade sobre nossas vidas, famílias e heranças. Imploramos a Tua orientação, Espírito Santo, para discernirmos áreas de nossa vida que precisam ser purificadas e restauradas. Capacita-nos a andar no caminho da justiça e da santidade, afastando-nos das práticas pecaminosas que nos mantêm cativos. Senhor, consagramos nossas mentes, corações e corpos a Ti. Que cada área de nossa vida seja santificada pelo Teu Espírito e que nossas ações reflitam a Tua glória. Em Tua infinita bondade, restaura-nos para a plenitude da vida que Tu planejaste para nós desde antes da fundação do mundo. Ao encerrar esta oração de renúncia, depositamos nossa fé em Ti, confiando que em Cristo somos novas criaturas. As antigas coisas já passaram. Que vivamos em liberdade e vitória, em nome de Jesus. Amém. Amado Pai Celestial, agradecemos por este tempo precioso em Tua presença, onde renunciamos ao pecado e quebramos as maldições que tentam nos aprisionar. Reconhecemos a Tua bondade e o Teu amor incondicional, que nos permite buscar perdão e restauração em Ti. Queridos irmãos e irmãs, que este momento de oração tenha sido um passo significativo em direção à transformação e renovação de nossas vidas. Lembrem-se, a misericórdia de Deus é infinita e Sua graça nos acolhe a cada passo do caminho. Agradecemos por terem se juntado a este círculo de oração. Se vocês foram tocados por estas palavras, convido-os a compartilhar esta oração com amigos, familiares e todos aqueles que possam se beneficiar desta experiência de renovação espiritual. Para continuar fortalecendo nossa comunidade de oração, convido a todos a se inscreverem no canal Círculo de Oração. Lá, poderemos compartilhar mais momentos de fé, aprender juntos e orar uns pelos outros. Deixem suas intenções e orações nos comentários, para que possamos estar unidos em espírito, intercedendo uns pelos outros. Que a paz do Senhor esteja convosco, e que esta jornada de fé e renovação seja uma fonte constante de bênçãos em vossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.